Por causa de você batendo ao peito Bastinho quase calado, coração apaixonado Por você menina, menina que não sabe quem eu sou Menina, conhece o meu amor Mas você passa e não me olha, mas eu olho pra você Você não me diz nada, mas eu digo pra você Você por mim não chora, mas eu choro por você Você por mim não chora, mas eu choro por você Você por mim não chora, mas eu choro por você Você por mim não chora, mas eu choro por você Você por mim não me olha, mas eu olho pra você Você não me diz nada, mas eu digo pra você Você por mim não chora, mas eu choro por você Você por mim não chora, mas eu choro por você Você por mim não chora, mas eu choro por você Tchau, tchau.